Para a galera que não te conhece, Pedro, o que você pode falar? Bom, primeiro é um prazer retornar, né? Fico feliz demais que a turma tenha pedido aí, e com certeza a gente vai fazer aqui, entregar tudo que eu tenho, né? Entregar nosso melhor conteúdo. E para quem não me conhece, sou um cara comum, que descobriu que através do conhecimento de educação poderia chegar além, né? Então eu sou formado em administração de empresas, e minha história de empreendedorismo começou com um grande fracasso, né? Minha primeira empresa, que ela durou em torno de um ano e meio, eu comecei com um cheque especial e cartão de crédito, eu quebrei devendo 250 mil reais. E de lá para cá, eu fiz vários negócios, né? Eu construí algumas empresas, muito na área da educação e da saúde. Depois disso a gente desenvolveu e-commerce, a gente foi para outros mercados, mas basicamente a minha jornada de empreendedorismo começa há 11, 12 anos atrás, e profissionalizar foi o caminho para conseguir ter grandes feitos, grandes resultados, e eu acredito que muito da galera tenha me pedido para retornar por isso. Os nossos resultados ainda são expressivos, mas muito porque a gente tem um time forte, uma equipe congruente que entrega resultado, e a gente tem aí o nosso método de gestão que é muito validado. Sei, o Pedro é referência hoje no marketing digital, né? De mentorar muitos players, né? De dar assessoria, de conversar, de orientar as pessoas a poder escalar o seu negócio. Então é um cara muito respeitado, viu galera? Então você tem que ficar até o final, prestar atenção em tudo, que vai ser muito importante nesse vídeo, tá? E outro detalhe mega importante, para você que não é inscrito no canal, por que que você deve se inscrever? Olha que legal, esse vídeo aqui, a gente vai dar 10 pics de 500 reais para os 10 melhores comentários nas primeiras 48 horas desse vídeo. 10 pics? 10 pics de 500 reais para os melhores comentários. Então como que você vai participar disso? Você tem que se inscrever no canal, ficar até o final, e no final você vai escrever aí qual foi o seu insight, seu aprendizado, o que que você aprendeu com o Pedro aqui, o que fez sentido para você. A gente vai selecionar os 10, e vai dar esse pics aí de 500 reais, tá? Detalhe importante, tá? A gente vai até esperar você se inscrever aqui olhando os seus olhos, ó. Bora. E olha que massa, Mike. Quando eu comecei lá atrás, na minha jornada, eu tinha pouco acesso a conhecimento e informação de qualidade. Então, o cara que está aí do outro lado, né? Quem está aí do outro lado, o Mike está fazendo até um movimento de pagar para você aprender. Olha que louco. Então, inverter muito a lógica do consumo é... Não, hoje é para poder incentivar a galera. Lógico. Então, galera, ó, se inscreva no canal, porque esse pics só é pago para quem é inscrito no canal, tá bom? Então, se inscreva aí, e curta também esse conteúdo, que é bem legal. Só lembrando, galera, que essas perguntas foram enviadas por vocês, tá? A gente postou na nossa comunidade, no nosso Telegram, aí o pessoal enviou as perguntas. Então, bora lá, não é não, Pedro? Bora. Estamos prontos. Então, bora lá, vamos sapecar aqui, agregar muito conteúdo aí, beleza? Bora. Hoje, você acredita que existe uma bolha no mercado digital? Mike, é... Eu acredito que todos os mercados, eles são compostos por bolhas, né? Por exemplo, quando a gente está no mercado da saúde, por exemplo, no segmento da saúde, a gente vive aquele universo ali. A gente acredita que aquela é a única verdade, a melhor coisa do mundo, e a gente tende a não olhar para o lado. Então, a maioria dos mercados, eles são assim. Só que, eu gosto muito de dizer o seguinte, para um mercado como o digital, que ele é muito novo no Brasil, ainda existe muita oportunidade. Então, sempre olhar para o lado, pode te ajudar a fazer e trazer muita escala para o seu negócio. Então, o que é olhar para o lado nesse caso? entender sobre mercados mais competitivos, mais desenvolvidos, e aplicar essa estratégia de crescimento aqui. É o que eu sempre faço, porque a tendência de todo mercado é se modernizar. Vamos pensar numa lógica. Eu venho de... Eu trabalhei, ao início da minha jornada empreendedor, antes disso, eu era vendedor. Eu era vendedor de porta a porta. Vendia plano de telefonia corporativa, de uma operadora. E eu vou te dizer, vamos pegar 12 anos atrás. Era a época em que eu era vendedor. E aí, você lembra que você pagava para ligar para outra operadora, você, às vezes, pagava para receber ligação, você pagava para ligar interurbano, internacional. E aí, o que aconteceu com esse mercado de telefonia hoje? A gente só tem um preço para tudo. Então, o mercado de telefonia, ele sofisticou e foi se adaptando ao consumo. Eu acredito que, muito provavelmente, vai acontecer a mesma coisa com o mercado de tal. Ou seja, ainda por ser muito jovem, existem oportunidades latentes. Ele vai sofisticar, óbvio, e a gente tende a se desenvolver. Então, sim, existe uma bolha. Então, pô, tem muita gente falando de infoproduto e acha que é a melhor verdade. Tem gente falando de dropshipping e acha que é a melhor verdade. Tem gente falando... Tem de tudo hoje, né? Tudo é a grande verdade, né? Mas penso o seguinte, a tendência é que isso vá se modernizando. E aí, pô, me dá alguns pontos falando da modernização. Como é que a gente entende que isso está evoluindo? Vamos pegar uma foto. Quando a gente veio à pandemia, Mike, você viu todos os profissionais liberais, por exemplo, do mercado, em todos os mercados, indo para o digital. Dentista, advogado, médico. E o que aconteceu? Você via todo mundo tentando migrar para o digital. Só que os caras acreditam que a escala, a velocidade é muito rápida. A curva de aprendizagem não é rápida. Não é. O que aconteceu? A pandemia acabou. E o que as galera fez? Voltou a fazer o que realmente fazia, o que dava dinheiro para esses caras. Ou seja, aqueles que estão dispostos a arriscar um pouquinho mais, eles vão conseguir um sucesso. E a escala que eles... E teve gente que teve muito sucesso, né? O cara estava com o negócio dele normal. Total. Escalou na internet. Está até hoje bombando. Quem entendeu rápido a regra do jogo, teve essa curva de aprendizagem rápida e continuou no mercado. Ou seja, é uma bolha, mas é que todos os mercados geralmente são uma bolha. Eu sempre falo isso. Entendi.